Olá pessoal, eu Glaucia Regina aqui com vocês. Hoje eu vou falar da Samambaia Rei. Gostou do vídeo? Deixe aquela curtida, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Samambaia Rei, planta rara. Mais uma adrenária. Ela é tropical, amplamente distribuída por todo o sudeste asiático, do Nepal a Malásia Peninsular. Como outras, a Glamorfa é uma epífita e seu hábito de crescimento é circular, em forma de coroa. Gosta de meia sombra e umidade e seu desenvolvimento é lento. A adubação, nos meses mais quentes, mensalmente. A poda, não remova as folhas secas coletoras dela, só as folhas férteis, se estiverem secas ou doentes. Multiplica-se por esporos ou brotações laterais. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!